O meu forró é claro por natureza E se a luz não tá acesa E aquele alumia Nasceu no brilho Da chama, da lamparina Tem luz própria, se ilumina Meu forró tem energia Pode apagar As luzes do mundo inteiro Que eu acendo um candinheiro E mando arrochar o nó E vou dançar Chachá do baião e chote Eu vou tirar mil megawatts De energia do forró E vou dançar Chachá do baião e chote Eu vou tirar mil megawatts De energia do forró Bote a serreja Maria no pé do pop Pois relampeja E meu peito quer trupejar Bote a sanfuna Pra cantar o meu sertão Bote luz no lampião E vamos pro forró Bote a serreja Maria no pé do pop Pois relampeja E meu peito quer trupejar Bote a sanfuna Pra cantar o meu sertão Bote luz no lampião E vamos pro forró O meu forró É claro por natureza E se a luz não tá acesa E aquele alumia Nasceu no brilho Da chama da lamparina Tem luz própria se ilumina Meu forró tem energia Pode apagar As luzes do mundo inteiro Eu acendo o candinheiro E mando arrochar o nó E vou dançar Chachá do baião e chote Eu vou tirar mil megawatts De energia do forró E vou dançar Chachá do baião e chote Eu vou tirar mil megawatts De energia do forró Bote a serreja Maria no pé do pop Pois relampeja E meu peito quer trupejar Bote a sanfuna Pra cantar o meu sertão Bote luz no lampião E vamos pro forró Bote a serreja Bote a serreja Maria no pé do pop Pois relampeja E meu peito quer trupejar Bote a sanfuna Pra cantar o meu sertão Bote luz no lampião E vamos pro forró Bote a serreja Bote a serreja Maria no pé do pop Pois relampeja E meu peito quer trupejar Bote a sanfuna Pra cantar o meu sertão Bote luz no lampião E vamos pro forró Bote a serreja Maria no pé do pop Pois relampeja E meu peito quer trupejar Bote a serreja Bote a serreja Bote a serreja Bote a serreja Para cantar o meu sertão Bote luz no lampião E vamos pro forró Fiar Eita forró Quando a água tá serreja Puxa o fale de Univar E como dizia São Luís São areca Desceu o rei Bote duas encangadinhas No fundo do pote E o forró Tá só começando Para cantar o meu sertão Porque não a água está A água está Minha é APP